Iniciamos hoje uma campanha de apoio aos peregrinos do Marco de Canaveses. Esta campanha de apoio acontece após a visita efetuada pela Senhora Presidente de Câmara no ano passado aos vários grupos de peregrinos vindos do Marco de Canaveses. Esta intenção concretiza-se agora com uma campanha de segurança denominada Protegidos e Levado a Cabo pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. Iniciamos esta campanha há cerca de um mês, com reuniões preparatórias, no sentido de perceber as necessidades, as questões de segurança, bem como o respectivo planeamento da vinda até Fátima. Desta feita, são 300 os elementos a acompanhar, desde o Marco de Canaveses até Fátima. Em concreto, foi atribuído equipamento e vestuário de alta visibilidade para que sejam mais facilmente avistados, sobretudo nas zonas de maior risco. Distribuímos também material médico de apoio durante toda a peregrinação. E estaremos, no terreno, durante toda esta semana, a acompanhar os vários grupos destes 300 elementos de peregrinos, oriundos do Marco de Canaveses, com o destino a Fátima.